Hoje estamos aqui com o equalizador da MicroLogic, desta vez um ME25. A gente está vendo aqui gabinete em excelente estado. Esse ME25 é um aparelho que não aparece sempre. E esse aqui tem a coloração preta ainda. Muito bonito o equipamento. A gente vai vendo aqui o painel traseiro em muitíssimo bom estado. Todos os indicadores de fábrica aí. Modelo dele, né? Ele tem aqui um fusível de proteção. Tem aqui a tomada elétrica, né? Em muito bom estado. E a chave de voltagem 110-220 volts. Tem também aqui essas tomadas elétricas para alimentar seus outros equipamentos de som. Aqui atrás ele tem as conexões de equalizador e também para tape deck. Você pode ligar inclusive dois tape decks nele ainda para serem equalizados. Ele tem aterramento. Um equipamento que está extremamente bem conservado. Eu vou fazer as conexões, vou virar. A gente já vai testar esse equipamento já já. Virei aqui o Micrológico e agora a gente pode apreciar lateral. Tanto superior a outra lateral. Tudo muito bonito. O painel dianteiro aqui está muito show. Toda a graduação em excelente estado. Teca power aí, acendendo o LED, né? Vamos ver. Todas as teclinhas no lugar. A gente vai vendo aqui o modelinho dele ME25. É um aparelho que não é muito comum. Os dias de hoje já está difícil de achar, né? E aqui todas as teclas de controle. Ele tem ainda um volume de áudio aqui. Você pode controlar isso pelo seu equalizador. Esse aparelho é um pouco diferente da grande maioria. Ele já traz em todas as frequências. Você calibra lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito. Sempre assim, ó. Então, quando você sobe aqui, os dois, né? Você já está subindo. Perdão. Quando você sobe aqui os dois, você já está subindo canal esquerdo e canal direito simultaneamente. Está certo? Não tem que regular de um lado e depois regular do outro. Você faz essa... Isso aí é legal porque você deixa as frequências iguais do lado esquerdo e direito sem muita preocupação visual. O aparelho está super bacana. Vamos dar uma aumentada aqui, ó. Vamos começar a pôr um pouquinho de graves aqui, ó. A gente já vai vendo a diferença do som. Aí, ó. Vamos pôr médios aqui, ó. E a gente vai pôr agudos aqui, ó. E a gente vê a alteração do som com muita nifidência. Um barulho muito conservado, funcionando muito bem. Vamos. Tá aí, gente. MicroLogic ME25. Um aparelho muito legal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço sempre a atenção de todos vocês. A gente se encontra no nosso próximo vídeo aí. Se Deus quiser, grande abraço a todos. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.